Bom gente, agora eu vou apresentar para vocês mais um veículo E agora o que eu vou apresentar é um Dodge Charger desses novos agora Dodge Charger 4 portas Para quem não sabe qual é o Dodge Charger É o modelo daquele carro que saiu puxando o cofre É no Veloz e Furioso 5 tá gente Então vamos lá, deixa eu carregar aqui o SAV Tá, para me apresentar esse veículo Dodge Charger SRT8 ou uma coisa assim Então vamos lá, vamos esperar carregar aqui Deixa eu pedir agora para a Catarina trazer esse carro Gente, enquanto ele faz a ligação Para a Catarina trazer o Dodge O link para vocês baixarem está na descrição de vídeo Tá, é isso que eu quero falar Caramba meu, olha só isso daqui Virei para olhar aí na cama Os camaradinha aqui vão do meu saco Então vem maluco Vem, pode chegar mano Boa gente A Catarina já bateu aqui o Dodge Tá, ela já colidiu ele Mas trouxe aqui para vocês Ok Mas vamos desconsiderar que ela já deu uma amassada nesse carro aqui Tá Pode olhar que o para-choque dele aí está solto E deve ter ela ter batido Mas o Dodge é esse daqui Mas eu vou ali na loja de pintura Da loja de pintura dele agora Enquanto isso você fica vendo aí A Catarina que está se sentindo agora Deixa eu trocar aqui as fotos Chegou de tirar aqui essas fotos Tá Vamos lá É isso aí, atira nele Boa gente Essa modificação aí da Catarina trazer o carro Ela é minha E dela poder me ajudar aí Atirando nos gangues Entendeu É o que ela faz com essa modificação minha aí Futuramente eu vou fazer os vídeos Dessas modificação minha aí Vocês vão poder baixar ela E colocar aí essas modificações Também É só ela ver o membro da gangue rival Gente Que ela prega fogo negros Bom Você está vendo aí uma ambulância Que é um Hammer H2 Isso aí é modificação minha Tá É Aqui do lado tem um Hammer H3 Eu já fiz um vídeo com cada um desses carros aí O Hammer H3 Da ambulância aí Já tem vídeo aí E os links para vocês baixarem Estão no vídeo de cada um Bom Então deixei eu ali pintar esse carro Aqui Vou ali na loja E volta na Lembra Se vocês gostou do meu Gostou aqui do meu Dodge Charger Aqui Se vocês quiserem baixar ele O link está na descrição do vídeo Ixi Passei da porta aqui Da loja de pintura É uma vizinha do Lata Velha Gente Dá uma olhada Aqui vocês veem Como é que ficou a vizinha do Lata Velha Então vamos lá Minha lata não está tão velha assim Mas eu vou pintar ela né Vai ficar mais massa Mais bonito Enfim Bom agora ficou vermelho Certo Agora sim Vamos dar uma circulada De destruir com o Dodge Charger Deixa eu olhar gente Qual que é o modelo dele Ih alguém acabou batendo aqui Que loucura Vem cá engraçadinho Toma Bateu no meu carro Vai levar tiro mesmo Já soltou o para-choque dele Gente Vê se pode um negócio Passei de pintar o carro aqui E o engraçado Na loucura dele Veio que bateu no meu carro Rapaz o cara ali Levou um atropelo O louco Que foi seu polícia Vai levar tiro também Seu trouxa O cara em vez de ir embora E me deixar quieto Não Opa Errei o alvo aqui O alvo não A entrada Vai rolar Gente Deixa eu aproveitar Para lembrar para vocês Que agora ele está de amarelo Quando vocês Entrarem na descrição De vídeo meu Vai ter um link lá Direcionando vocês Para um outro vídeo meu Ou vídeos Que vai ensinar A instalar esses carros aqui Lá vai ter vídeo De tudo quanto é jeito Lá Ai 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 Pera aí gente Engraçadinho Eu encostei no carro Do cara aqui E o cara resolveu Que resolveu Me encheu o saco Nossa Pera aí Só descer do carro aqui Deixa eu ver quem quer ir Então é assim né Você acha que você pode pegar E me encher meu saco Assim Fica na boca Toma aí A Catalina derrubou ela No tiro Para largar isso Engraçadinho Alô Na verdade Ela foi atirar Na gangla A mulher Estava na linha De fogo Aqui E levou tiro Bom Não vai precisar Matar ela Porque ela já está Caída no chão Se brincar A ambulância Vai resgatar ela Agora Que isso Vai lá Passa Entra aí Dentro do carro Agora Entra Entra Agora Deixa eu ir lá Na loja Dar mais uma pintada Nesse carro aqui Porque Eu fui atarado Hoje né Eu pintei o carro De mim Não rolei com ele Mas aí Apareceu uma Engraçadinho Matando meu carro Fui lá e pintei E ficou de amarelo Gente Eu erra Tem vezes que eu faço A manobra aqui Eu caio retinho Para a loja Mas hoje Não sei o que é certo Deixa eu falar Vamos seguir com o vídeo Aqui Bom O carro meu Agora está verde Vamos lá Dodge É bom eu falar assim Porque Tem muita gente Que acessa o meu canal Só para ver os vídeos E baixarem os carros Tem muita gente Que gosta dos meus vídeos E é aquilo que eu falo Eu me atrapalho Bastante Eu sou um pouco Atrapalhado mesmo Entrou um pouco Me lixando Se sou ou não Certo E na maioria das vezes São meninos Que entram aí No meu canal No Youtube Para acessar os vídeos E baixar os carros E instalar Eles não estão Eles não estão Tendo muito problema Ao baixar Para poder instalar De jeito nenhum Porque eu fiz os vídeos Ensinando A instalar os carros Então não tem muito segredo Não Eu já estou com 225 assinantes Já No canal Do Youtube A minha é muito No meu cálculo Desde janeiro Para cá Era para mim Estar aí Com Com 60 assinantes Só que eu já estou Com cerca de 140 e tantos A mais 140 e tantos Ah não 170 a mais Aí praticamente Acho que sim Acho que é isso Então se as pessoas Estão assinando Bastante E estão vendo De menos Isso quer dizer Que tem gente Que são fã Dos meus vídeos E só os fãs Estão assinando Então valeu gente Continua E eu não vou parar De postar os meus vídeos É Assim Com os carros Já estou terminando Mas eu vou postar A modificação Dos ajudantes Gente Eu vou terminar Essa primeira fase Que é De postar aí Os meus carros E vou entrar Na segunda E última fase Que é postar aí O pack Das minhas armas Tá Postar o pack Das minhas armas Para ele Tem muita gente Pedido Para mim colocar As armas Fazer um vídeo Com as minhas armas E colocar o link Para ele baixar A pedido Desse pessoal Eu vou fazer Essa semana Eu vou fazer E vou fazer O vídeo também Dessa 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 Ação minha De chamar ajudantes Tá gente Eles vêm em um carro Vai vir quatro Ou três ajudantes E você vai poder Usar eles Durante as fases Não todas as fases Mas durante algumas E esse traficantes Abaixou Pus a mão na cabeça Vai levar Uma trupe Toma Olha as notinhas De um real Que eu pus Gente Sei que no vídeo Vai dar pra vocês Ver Mas as notinhas De um real Tá aí Gente Olha o que eu vou fazer Com esse cara Vou dar uma patinada Em cima Já pensou Se ele no carrão Dá uma trupe Ele faz isso É lógico Que não pode No jogo A gente faz isso Aqui de boa Agora E o cadáver Vai sumir Que ele não vai Aguentar isso Aqui não Vai lá Vai lá Vai socorrer o cara Agora Rapaz Mas eu esfreguei O pneu Legalzinho Boa gente Como vocês São os assinantes Do meu canal Continua Assistindo Eu vou fazer O vídeo Agora Do Dodge Challenger Já que eu fiz Do Dodge Charger Eu já fiz O vídeo Com os meus Dodge Antigão O Challenger E o Charger Também Os antigos E agora Estou fazendo Os novos Agora Certo Então é isso Continua Assinar o meu canal Que ainda não assinou Se quiserem Assinar Beleza Se não Beleza Enfim É E Aqueles que são Assinantes Continuem É aquilo que eu falei Ninguém tem nada A perder Com nada Fui É aquilo que eu falei Obrigado.